Sejam todos muito bem-vindos a justificar o que será feita a sessão hoje na modalidade tíbrida e presencial. Estando presencialmente o nosso ilustre corredor, o deparado Carmo Antônio, o juiz Matias, a juiz Paola, o juiz Orlando, além de eu próprio, que por videoconferência, temos os juízes Mário Franco, que está em teletrabalho, aliás, justificadamente fora da sede, o doutor Paulo Madeira, que está em trânsito, está transmitindo hoje no aeroporto, que há uma reunião que foi convocada no TSE para participar, e também o nosso procurador regional eleitoral, doutor Pablo Beltran, que fez um bate-volta também, que foi chamado para resolver alguma situação em Brasília. Então, sejam todos bem-vindos, vamos ir em continente ao item 1 da pauta, dando prioridade ao doutor Paulo Madeira, é a prestação de contas, Paulo, número 0601429 de 2022, origem é Macapá, e o interessado é Fortunato Santos Vilhena, Vossa Excelência está com a palavra. Imagem ampla do plenário, desembargadores acomodados em seus lugares, emite chamada desembargador Paulo Madeira, homem de pele clara, cabelos grisalhos e barbas grisalhas, usa óculos de armação escura. Como você já esclareceu, estou em trânsito, indo para o TSE, e esse processo é muito simples, a gente não precisa perder muito tempo com ele, porque o cidadão, o candidato que foi candidato, Fortunato Santos Vilhena, do AGIR, ele nem sequer apresentou, entregou a prestação de contas final para o cargo de deputado estadual de 2022. Então, como ele nem sequer apresentou, o núcleo opinou no sentido de ser julgado como contas não prestadas, o Ministério Público, do mesmo modo, concordou integralmente com ele. Então, senhor presidente, sem muitas delongas, com base no artigo 74, 6º, 4º da resolução 23.607 de 2019, eu estou, portanto, acompanhando tanto na CEP quanto no Ministério Público Eleitoral, no sentido de declarar como contas não prestadas, julgar não prestadas as contas do candidato em questão. É o meu voto. Estou, portanto, em acordo, não havendo divergente... Senhor presidente, senhor presidente. Ah, perdão, doutor Pablo, perdão. Eu estou sem a tela, eu preciso, a tela que não está aparecendo para mim aqui, tá? Eu não estou vendo aqui. Doutor Pablo, perdão. Vossa Excelência, está com a palavra. Obrigado. Obrigado, imagina que o relator faria o relatório, ele já apresentou o loto, seria bastante breve. É no mesmo, desculpe, foi a preta aqui, desculpe. Não, imagina, mas só o Ministério Público se manifestou, tanto pela declaração de contas não prestadas, quanto pelo óbvio, a obtenção de certidão de citação eleitoral. É a manifestação. Normalmente pede clara, barba escura, curta e cabelo cascando. Imagina novamente direcionada para o mar, em vídeo-chamada do desembargador Paulo Madeira. E aí eu acabei realmente pulando a seta, mas não foi por descortesia com a Excelência, tá bom? Bom, senhor presidente, de fato, tem esse outro aspecto também, que merece ser levado em conta. Então, eu estou acolhendo, na verdade, na íntegra o policial do Ministério Público Eleitoral, inclusive nesse aspecto que a sua Excelência acabou de mencionar, tá bom? Então, conta não prestadas e impossibilidade também de receber certidão. Perfeito. Todo mundo de acordo agora? Ok, então esse é o resultado, conta não prestadas e impossibilidade de emissão de certidão de equitação eleitoral. Agora sim, eu estou vendo aqui, doutor Paulo, agora estou sintonizado. Doutor Paulo, eu peço só um pouquinho de paciência, que nós temos uma continuação de julgamento. Falta apenas o desbargador Carmo votar exatamente naquele processo de ontem. Não, não agravo, dá tempo, dá tempo. Perfeito. Presidente, agora é no agravo regimental, na representação 0601542 de 2022, é continuação de julgamento. O agravante é o Ministério Público Eleitoral, agravada Silvia Lopes, Silvia Nobre Lopes e Maitê Luísa Amastop Martins. Terceiro interessado, Jori Elson Brito Nascimento. O desbargador Carmo, Vossa Excelência, está com a palavra para proferir seu voto. Excelências, desde ontem eu tenho lido com muito cuidado não só os votos que me precederam, mas especialmente a legislação relativa à questão. E eu, resumidamente, como o nosso colega Paulo Madeira está embarcando agora, e para que ele não perca o voo, eu estou aqui acompanhando o voto de vista do ilustre colega Mário Júnior, no sentido de rejeitar a alegação de impedimento da magistrada no presente caso. Terminada a leitura dos papéis. Então, o resultado, o incontinuidade de julgamento, proferido o voto do ilustre desembargador Carmo Antônio, a questão de ordem foi rejeitada, não foi acolhida, não foi acolhida. Deixa eu ver aqui, como é que ficou? Não foi acolhida, e nós estávamos, era uma questão de ordem, nós estávamos no início de julgamento da ação, era uma questão de ordem foi trazida no início. Posso sugerir uma coisa, doutora Paola? A gente vota, como o doutor Paulo participa desse julgamento, já foi iniciado, a gente retira essa continuidade do julgamento, né, de conhecimento e mérito hoje, para fazer, logicamente, quando ele não estiver em trânsito, pode ser? Eu consulto aos pares se podemos fazer assim. É porque teríamos que continuar, né, que nós estamos no julgamento desse processo, que é uma representação eleitoral, né. Então, colocar isso na certidão, tá, Milene? Foi rejeitada, mas o apoio, o objeto mesmo, era só o julgamento da questão que foi suscitada de ofício pela eminente magistrada, me parece que era isso. Era continuidade, era continuidade. Então, fica assim, o TRE, por maioria, conheceu da questão de ordem, no mérito, pelo mesmo quórum, rejeitou-a, quanto ao impedimento da magistrada Paola Julien dos Santos, para os julgamentos referentes às eleições de 2022, nos termos dos votos proferidos, vencidos, os juízes João Lages, Paulo Madeira e Orlando Vasconcelos. O processo foi retirado de pauta, tá bom, vou colocar isso na certidão, para julgamento, no retorno, no retorno, de todos os membros. Hein? Que os treinantes pautam na sexta-feira, meio-dia, viu, presidente? Isso, ok. Tá, então vai ser voltado, a ser pautado esse processo, logicamente, quando o doutor Paulo não estiver em trânsito, né, porque participa, já começou do início do julgamento. Então, vamos, doutor Paulo, a mesa do desembargador João Lages. Perfeito. Amanhã eu passarei por vídeo no horário normal de toda a sessão. Pronto, vamos ver a pauta aqui, para incluir isso daí, tá? Mas, olha, uma boa viagem, um bom trabalho lá, doutor Paulo. Quero registrar também a presença do nosso advogado, Vladimir Belmino. Vladimir, sejam bem-vindos, tá bom? Então, em seu nome, saudação a todos os advogados. Obrigado, doutor. Peço licença, peço licença para sair, para pegar o voo. Novamente. Muito obrigado. Licença rubro-negras dada, vai lá. A partir de trás dos assentos. Obrigado, um abraço. Ok, vamos chamar o item 2 da pauta, doutor Orlando. É a prestação de contas 0601565 de 2022, origem Macapá. Interessado, Otacílio Pereira Barbosa. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. O Ilustre Pares, doutor Procurador Regional Eleitoral, que se faz presente virtualmente. A todos que nos assistem. Registro também, saúdo, a presença do doutor Vladimir, que se faz presente. Aqui, excelentíssimo, nós temos uma prestação de contas de Otacílio Pereira Barbosa, candidato ao cargo de deputado federal pelo Patriota, referente à aplicação dos recursos nas eleições de 2022. A unidade técnica sugeriu a aprovação das contas com ressalvo e a devolução de R$ 4 mil ao Tesouro Nacional, em razão das seguintes irregularidades. A primeira é a ausência de nota fiscal relativa à despesa com contratação de serviços de advocatícios, no valor de R$ 4 mil, custeado com recurso de fundo especial de financiamento de campanha, a qual representou 7,22% do total das despesas financeiras, não comprometendo a regularidade das contas, e a segunda, a omissão de gastos na prestação de contas parcial. O Ministério Público Eleitoral opinou, neste mesmo sentido, é o brevíssimo relatório, senhor presidente. Em relatório, o doutor Pablo, o vossa excelente está com a palavra. Imagem ampla do primeiro. Reitero para o parecer, senhor presidente. Reiterado, o doutor Orlando, pronto para seguir. Obrigado, presidente. De forma bem objetiva, aqui nós temos duas irregularidades, conforme relatado, sendo que a primeira, relativa à ausência de comprovação de gastos de serviços de advocatício, secundariamente restou demonstrado e comprovado nos autos, o qual faço menção dos IDs, motivo pelo qual eu entendo por satisfeita a possível falha, e deixo desde já a imposição da devolução de recursos ao Tesouro Nacional, daquela quantia de 4 mil reais, ante o saneamento dessa referida falha. A segunda é o registro que a justiça é firme desta Corte, no sentido de considerar a omissão de gastos eleitorais na prestação de conta parcial, como falha formal, sendo que, neste caso específico, na prestação das contas finais, foram apresentadas as devidas comprovações, e, portanto, eu voto pela aprovação com ressalva das contas de Otacílio Pereira Barbosa, candidato ao cargo de deputado federal pelo Patriota, referente à aplicação dos recursos nas eleições de 2022. É o voto, presidente. Todo mundo de acordo? Então, estão aprovadas as contas com ressalva. Vamos ao item 3, doutora Paola. É a prestação de conta 0601075, de 2022, origem em Macapá, interessado, Maxi Carvalho Soares. Vossa Excelência está com a palavra. Excelente, senhor presidente, Edson Pares, doutor Procurador Regional Eleitoral, doutor Vladimir Belmiro, que aqui nos acompanha, a todos que nos assistem pelo canal do YouTube. Aqui trata-se de uma prestação de contas de candidato a cargo de deputado estadual pelo Partido Liberal, PL, nas eleições de 2022, de Maxi Carvalho Soares. Após a regular instrução, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias sugeriu a aprovação com ressalva das contas e a determinação de devolução ao Tesouro do valor de R$ 1.300,00 relativos a gastos com advogado, sem a devida comprovação por meio da apresentação de nota fiscal respectiva. O Ministério Público Eleitoral destacou que houve alocação de veículo pertencente a Eric Carvalho Soares, irmão do interessado, no valor de R$ 4.950,00, correspondente a 20% do total de gastos na prestação de contas, o que violaria o princípio da impessoalidade. Destacou ainda que o contrato foi firmado no período de 9 de julho de 2022 até a entrega da prestação de contas final, ocorrida em 1 de novembro de 2022, o que não se justificaria, na medida que, com o encerramento do período da propaganda eleitoral e dos atos de campanha, o veículo deixa de ser um instrumento a permitir a participação política do candidato e passa a constituir meio de transporte pessoal e desvinculado das eleições. Ao final, opinou pela desaprovação das contas e determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia empregada no aluguel do veículo. É o relatório. Relatório, doutor Pablo. Imagem ampla do plenário, sem muita atenção. Reiterada, a relatura pode prosseguir. Bom, a irregularidade apontada pelo órgão ministerial para fundamentar o parecer pela desaprovação consiste na celebração de contrato de alocação de veículo de propriedade de parente do candidato, por um período além da data do primeiro turno das eleições. No que concerne a alocação de veículo de propriedade de seu irmão, impede destacar que a mera existência de relação de parentesco não se reveste de robustez e gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas, na medida em que, na espécie, não se verificou qualquer indício ou evidência de fraude, inconsistência documental ou desvio de finalidade na utilização do recurso público. Conquanto tenha argumentado o parquê que o fato de a contratação ter se estendido além da realização das eleições, tendo sido firmado o termo final para a data de entrega da prestação de contas, é razoável que se entenda que, mesmo com o término do período de campanha, aos candidatos restam obrigações e diligências a serem realizadas, intrinsecamente ligadas ao pleito. Não por outra razão, a própria legislação concede aos participantes da disputa eleitoral prazos que ultrapassam a data da eleição para conceder a determinados atos, a exemplo da apresentação das contas de campanha. Então, nesse sentido, eu não entendo que merece acolhida a tese de que a celebração do contrato de locação de veículo até 1º de novembro de 2022 seria para uso pessoal de automóvel. Não obstante acerca do tema, esse colegiado para as eleições de 2022 reiterou o posicionamento firmado em outros pleitos, seguindo a orientação do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a contratação de parente por si só não conduz à rejeição das contas, tampouco caracteriza gasto como irregular, devendo ser observadas na análise das contas tanto a compatibilidade com os preços praticados no mercado, quanto a finalidade da despesa efetuada, conforme se verifica nas seguintes emendas. Então, eu trouxe a conhecimento aqui dos eminentes pares, três emendas. A primeira delas, de relatoria do juiz Matias Peris Neto, e que eu trago o destaque na emenda, na parte do texto, que fala, empresa contratada de propriedade de parente, de candidato, ausência de indícios de fraude ou desvio de finalidade, valores compatíveis com o mercado, regularidade, aprovação das contas com ressalvas. A segunda emenda, de relatoria do juiz Jamison Monteiro, de 2021, contratação de parente como fornecedor de recursos públicos, ausência de outros indícios de desvio de finalidade, valor módico e compatível com os preços de mercado, aprovação. E, por fim, a emenda de relatoria do desembargador João Lages, também de 2021, que eu destaco, despesas com contratação de parente do candidato, prestação de serviços e locação de veículo, alegado ofensa aos princípios de impessoalidade, moralidade e transparência, discussão incabível em sede de prestação de contas, valores módicos e compatíveis com os preços de mercado, contas aprovadas com ressalva. Então, no que se refere aqui à ausência de comprovação do pagamento de serviços contábeis, que foi pontuado pelo Ministério Público, da quantia de R$ 1.300,00, ela representa 5,2% do total de recursos movimentados na campanha, o que perfaz um montante de R$ 25.000,00, sendo, portanto, um valor pequeno, quando analisado tanto em termos percentuais quanto em valor absoluto. Além disso, o interessado procedeu à juntada de comprovante de transferência da mencionada quantia, emitido pela instituição bancária, e apresentou ainda um recibo, contendo a assinatura do advogado, que confirma o recebimento do valor em razão de serviços contratados. Por oportuno, destaco o sólido posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que, para além do documento fiscal, são admissíveis outros meios de provas, tal qual a apresentação de outros documentos idôneos para comprovar a destinação dos recursos e a efetiva comprovação da realização dos serviços. E eu trouxe aqui o agravo regimental em recurso especial eleitoral, de relatoria do Mário Campbell Marques, de 0601 95191, PA. E um precedente dessa regional, do pleito de 2022, a jurisprudência da Corte Superior, eleições 2022, prestação de contas, candidato, atraso no envio de relatório financeiro de campanha, falha formal, comprovação de despesa com pessoa física, documento não fiscal, possibilidade, valor inexpressivo da despesa não comprovada, aplicação de princípios de proporcionalidade, da razoabilidade, possibilidade, aprovação com ressalvas. E esse voto é de relatoria do juiz Mário Júnior, publicado na sessão em 2022. Portanto, entendo que resta inequívoca comprovação do pagamento e desnecessária a determinação da restituição do montante. Ante o exposto, em consonância com o parecer técnico, eu voto pela aprovação com ressalvas das contas de Max Carvalho Soares, nos termos do artigo 74, inciso 2, da resolução TSE 23.607, de 2019, é como voto. Alguém diverge? Não havendo divergência, contas aprovadas com ressalvas à unanimidade no termo do voto proferido pela relatora. É ainda a doutora Paola, prestação de contas, item 4 da pauta, número 060.12.65, de 2022, origem de Macapá, interessada, Rosiane Gomes Costa. A vossa excelente está com a palavra, doutora. Bom, aqui cuida os autos de prestação de contas de Rosiane Gomes da Costa, que concorreu ao cargo de deputada estadual pelo republicano nas eleições de 2022. Após a devida instrução, o NACEP sugeriu aprovação com ressalva das contas, em razão do envio intempestivo de um relatório financeiro e da existência de um gasto eleitoral realizado em período anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não informado à época. Só foi enumerado por ocasião da prestação de contas final. Em parecer, o Ministério Público Eleitoral se manifestou no mesmo sentido e opinou pela aprovação com ressalvas. É o relatório. Relatório, doutor Pablo. Imagem ampla do plenário, informações descritas na barra azul no canto inferior da tela. 30ª. Reitero o parecer, sr. Presidente. O que se refere ao primeiro apontamento consiste no atraso de envio dos relatórios financeiros. Como oportunamente destacado, aqui o Ministério Público Eleitoral entende que essa falha não tem o condão de comprometer a regularidade das contas, apenas ensejando anotações com ressalva. É já um entendimento firmado por essa corte. Eu trouxe a imensa para conhecimento de relatoria do juiz Mário Júnior. E, com relação à segunda falha consistente na omissão de gastos na parcial, os quais foram devidamente enumerados na prestação de contas final, também não se vislumbram gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas, mas não somente anotação com ressalvas, na medida em que a análise da movimentação financeira não restou prejudicada. Ante o exposto, em consonância tanto com o parecer técnico e ministerial, eu voto pela aprovação com ressalva das contas de campanha de Rosiane Gomes da Costa, nos termos da norma de regência, como voto. Alguma divergência? Não havendo contas aprovadas com ressalvas. Agora, julgamento em bloco, doutora Paola ainda, é o item 5, a prestação de contas eleitorais 060.12.32 de 2022, o interessado é Manuel Maria Reinaldo da Costa, e a prestação de contas, item 6, 060.12.39 de 2022, o interessado é Enoque Ferreira Palmeirinha, a ilustre relatora com a palavra. Trata-se de prestação de contas de Manuel Maria Reinaldo da Costa, de Enoque Ferreira Palmeirinha, os candidatos ao cargo de deputado estadual pelo Avante, nas eleições de 2022. Em conclusão, o NACEP sugeriu aprovação com ressalvas, em razão da intempestividade na apresentação das contas, o que viola expressamente o artigo 49 da resolução TSE 23.607, de 2019. O Ministério Público, ao se manifestar, opinou pela aprovação com ressalva das contas. É o relatório. Doutor Pabllo? Reiterado, pode ser, Sr. Presidente. Reiterado. Doutora Paula, pode prosseguir. Bom, aqui, sejamos objetivos, a intempestividade, ela compromete a regularidade, não compromete a regularidade da análise, de modo que ela enseja apenas a anotação com ressalva. Então, em consonância tanto com a unidade técnica quanto com o Ministério Público, eu também voto pela aprovação com ressalva das contas de Manuel Maria Reinaldo da Costa e de Enoque Ferreira Palmeirinha, como voto. Se não houver anuência, declaro o resultado, contas aprovadas com ressalvas em ambos os processos. Ainda julgamento em bloco, doutora Paula, o item 7 da pauta é a prestação de contas 060.12.58, de 2022, e o item 8, a prestação 060.14.28, do mesmo ano. No primeiro caso, a interesse interessado é Antônio Flecha Soares. No segundo, Sandro Henrique Santos Silva, ilustre relatora com a palavra. Cuida os autos de procedimento instaurado em razão da omissão, na entrega de prestação de contas final de campanha, de Antônio Flecha Soares e de Sandro Henrique Santos da Silva, ambos candidatos ao cargo de deputado federal pelo AGIR nas eleições 2022. Ao analisar os autos, o Nacep verificou que não existiu qualquer movimentação financeira na conta bancária aberta pelos candidatos e que não houve recebimento de recursos públicos. Embora devidamente intimados para prestar contas, os candidatos deixaram o prazo transcorrer sem apresentação de manifestação. O Ministério Público Eleitoral pediu pelo julgamento das contas como não prestadas. É o relatório. Doutor Pablo. Imagem amplas. Sr. Presidente, em ambos os casos, eu adiciono a circunstância do impedimento de obtenção a certidão de dictação eleitoral, o que já constava na manifestação ministerial dos autos. Perfeito. A senhora relatora pode prosseguir. Bom, aqui foi oportunizado as partes da apresentação dos documentos, conforme a lei eleitoral 9.504 de 97, e eles não fizeram nenhuma manifestação nos autos, se mantiveram inertes. Então, por essa razão, os julgamentos das contas, elas se dão como não prestadas. Então, é nesse contexto que eu julgo como não prestadas as contas de Antônio Flecha Soares e Sandro Henrique dos Santos Silva, e na qual ficarão os candidatos impedidos de obter certidão de dictação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período, até efetiva a apresentação das contas, conforme disposição do artigo 80, inciso 1, da norma de regência, como voto. Todo mundo concorda? Então, anuncio o resultado, contas não prestadas e impossibilidade de certidão, de emissão da certidão de dictação eleitoral, que nos temos o voto proferido pela ilustre relatora. Por fim, aliás, por fim, não, ainda temos mais alguns processos em mesa, mas nos processos pautados, nós temos ainda um julgamento em bloco, doutora Paola, item 9 da pauta, prestação de contas eleitorais 060-1162-2022, interessada Jaqueline Limas Bastos, que será julgada em conjunto com o item 10 da pauta, a prestação de contas eleitorais 060-1255-2022, interessada Joconda Camilo da Silva, ilustre relatora com a palavra. Cuida os autos de prestação de contas final de Jaqueline Lima Bastos, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Partido Liberal Pell, e de Joconda Camilo da Silva, que concorreu o cargo de deputado estadual pelo Movimento Democrático Brasileiro, MDB, nas eleições de 2022. As contas foram apresentadas em 1º de novembro de 2022, portanto, tempestivamente, após a regular instrução, o NACEP, ele emitiu o parecer conclusivo, sugerindo a aprovação das contas, e o Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação das mesmas. É o relatório. Imagem no plenário. Reiterado, pode ser isso. Reiterado, pode prosseguir, doutora. Bom, excelência, aqui não existe qualquer impugnação pelas partes legitimadas, e entendo que é o caso de acolher tanto o parecer técnico quanto o ministerial e julgar aprovadas as contas. Então, por essa razão, ante o exposto, eu julgo aprovadas as contas de Jaqueline Lima Bastos e de Joconda Camilo da Silva nos termos do artigo 74, inciso 1, da resolução TSE, 23.607, de 2019. É o voto. Ok, todo mundo de acordo. Contas aprovadas à unanimidade. Nós temos processo de continuação de julgamento, julgamento em bloco, o relator é o juiz Orlando Vasconcelos, mas foi pedido vista ontem pelo juiz Carmo Antônio. Chama o julgamento, então, a prestação de contas 060.1567, de 2022, interessada a Jurema do Tribunal Regional Eleitoral, após o voto do relator aprovando com ressalvas a prestação de contas de Jurema e aprovando a prestação de Joelma e do voto da juíza Paola, divergindo e julgando desaprovada todas as contas, perdiu vista o ilustre desembargador Carmo Antônio, que está com a palavra. Os demais aguardam. Excelências, eu pedi vista para uma melhor análise. E pude perceber que a resolução TSE 23.607, de 2019, para ela existe ou não a necessidade de registro de despesas com prestação de serviços advocatistas e contábeis. Ela faz uma distinção. Quando tais despesas são custeadas pelo candidato com recursos financeiros do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de fundo partidário ou da conta de campanha, outros recursos, ou seja, destinada à movimentação de receitas financeiras doadas para a campanha por pessoas físicas ou pelo próprio candidato, isso é, quando o desembolso saiu de uma conta bancária eleitoral, cuja abertura é obrigatória, existe a obrigação de declarar essas despesas financeiras na pressão de contas, conforme o artigo 35, capto, parágrafo 3º e 9º da resolução TSE 23.607, mencionadas pelo voto divergente. Porém, quando os serviços advocatistas e contábeis são custeados por terceiros, isto é, pela gramiação partidária, por outro candidato do mesmo partido, pelo próprio candidato com recursos privados ou por outra pessoa física, de maneira que não houve desembolso financeiro das contas oficiais da pessoa jurídica do candidato, a lei estabelece uma ficção normativa e diz que esses serviços não constituem receita estimável em dinheiro e por essa condição não devem ser registrada nas pressões de contas. Exatamente essa hipótese. Então, no caso concreto, não houve dispêndio financeiro oriundo das contas de campanha, logo, não há obrigação de registro na pressão de contas. Feitas essas considerações breves, eu estou acompanhando o iluso relator. Perfeito. Com o voto da juiz Mário Júnior. Imagem ampla do plenário. Presidente, inclusive, na linha, que, salvo engano, foi o caso que ontem o Dr. Pablo esclareceu, que ele fez um reajuste, né, evoluiu no entendimento, inclusive, salvo engano, o Dr. Pablo se manifestou pela aprovação num caso e aprovação com ressalvas no outro, exatamente na linha, como eu penso. Então, acompanha o relator e agora também o voto do desbagador Carmão Antônio. Ok, juiz Matias Neto. Sr. Presidente, desculpe, se fosse possível só esclarecer, só assim, porque fui mencionado, só para esclarecer, é exatamente nesse sentido que me manifestei com um acréscimo apenas, que me parece, ao ver do Ministério Público Eleitoral, ao dever de apresentar nota explicativa, ao menos a nota explicativa indicando de que forma esse fato se deu, esse custeio por terceiros. Mas, tal como é indicado por sua excelência o juiz Mário Franco, o Ministério Público reformulou a sua posição inicial. Perfeito. Como vota o juiz Matias Neto? Eu acompanho o relator, presidente. O juiz Paulo Madeira está no trânsito, ele participou desse julgamento. A sua frente até o seu contador. Vamos aguardar a retirar de pauta e incluir na pauta de amanhã. Em sua mesa, desembargador João Lages, novamente imagem direcionada ao plenário. Não, porque eu me lembro que quando a Paola falou, eu tomei aquilo como debate e depois eu comecei a colher o voto de todos, Milênio. Vamos esperar o doutor Paulo, é melhor, então coloca na certidão que, em face do trânsito do juiz Paulo Madeira, a continuação do julgamento para amanhã. Porque aí falta votar apenas o Paulo e eu. Eu aguardo o Paulo chegar. Então, indago se tem algum outro processo em mesa. Sejude, tem algum outro processo em mesa? Só esses. Ilustres pares, obrigado. Resta a minha, então, doutor Vladimir, também presente. Resta encerrar a sessão, agradecendo a presença de todos, tá bom? Convidando para amanhã, no mesmo horário, às 16 horas, e você também que nos acompanha e dignifica com a sua presença nas redes sociais. Está encerrada a sessão, bom resto de dia a todos. Recording stopped. Imagem do plenário, encerramento da sessão, logo do TRE. Imagem do plenário, em casa do plenário, em casa do plenário, em casa do plenário,